Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa mais nova novidade que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes brasileiros Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil para você estar fazendo sua compra E você não tem que esperar meses e meses para receber seu código Produtos a pronta entrega, clique no link que está na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo Salve, salve pessoal! O Alvra aqui com mais um vídeo no canal E bom, nesse vídeo eu vou mostrar a novidade para vocês que estão por vir na sexta-feira E algumas outras novidades também que estão confirmadas para vir E antes de começar o vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like Vamos bater a média de 100 likes E como vocês podem ver aí, falta pouco inscrito Se não me engano, falta 9 inscritos para me estar pegando 6k Então se inscrevam aí para ajudar o canal a chegar logo 6k Falta muito pouco mesmo, estou deixando foto aí para vocês Mas enfim, a primeira novidade é que a Aline acabou postando aqui Uma preview do Chester que vai estar vindo na sexta-feira, no caso Bem bonita aí, a animação bem legal Lembrando que foi o Kotaro que fez aí Pelo menos esse patch aqui foi o Kotaro, né? Mas essa caixa aqui eu não sei se foi ele A animação também não sei Mas ficou bem engraçado, né? Bem legal Não sei se muita gente vai catar esse chest Acho que quem vai catar mais esse chest aí é mais para quem coleciona, né? Ficou bem legal também A animaçãozinha aí E tem esse set aqui que o Ricardo acabou finalizando Tem a versão feminina E com certeza vai estar vindo no game Como ele fez essas duas versões aí, né? É certo entrar no game para a gente Então vamos estar na guarda aí, está bem legal E o Daniel aqui, né? O PP2 acabou postando esses sets aqui de verão Que com certeza vai estar vindo na próxima semana, né? Na próxima sexta Na segunda parte do evento Ficou bem legal, né? Bem diferenciado também Essa aqui está bem bonita, né? Está bem diferenciada Então vamos estar na guarda aí Ele vai estar finalizando ainda, né? Como vocês podem ver, ainda falta adicionar detalhes aí Bom, e assim que finalizar eu vou estar postando aqui para vocês Para estar dando uma olhada, né? Com certeza vai ter a versão masculina Vamos estar na guarda aí E basicamente foi isso aqui Que o PP2 acabou postando Bom, está rolando também aí o dobro de Legion Talks, né? O Boost aí Vocês podem estar conseguindo catando nessas quests aqui, né? Está aqui algumas anotações Vocês podem estar dando um pausar aí no vídeo e estar vendo aí Lembrando aí que vai até dia 14 na terça-feira isso aqui Então aproveite aí, né? E quem sabe possa estar vindo alguma coisa aí, né? Que precisa de Legion Talks aí futuramente Então aproveite aí Que está com o dobro de Legion Talks em algumas quests Bom, o The Brock aqui acabou postando esse set Muito legal mesmo Ficou bem bacana Gostei muito Bem detalhada aí Tem a cape Essa cape está muito linda, né? A armadura também está bem bonita Só não gostei muito do cabelo, né? Sei lá, muito estranho Mas a versão feminina ficou bem legal o cabelozinho Tem essa força aqui Bem legal também E com certeza ele possa vir para a gente em algum evento futuro, né? Vamos estar na guarda aí Que o The Brockdown faz vários sets para o game E com certeza esse set possa entrar sim para a gente Bom, esse artista aqui acabou postando esse set aqui Bem legal Com certeza vai estar vindo na saga final do Darkon Como vocês podem ver os detalhes aí, né? Da armadura Bem na temática do Darkon Esse alma aqui está bem diferenciado, né? Esse braço aqui também dele está bem bonito Então vamos estar na guarda aí Assim que postar mais novidades aí desse set Eu vou estar mostrando aí para vocês E bom, esse set aqui é do Core, né? Ele pagou o Kotaro para estar desenhando Ou estar finalizando, não sei Eu acho que ele já tinha criado uma base E o Kotaro finalizou aí E ficou bem legal Provavelmente posso entrar aí nesse evento de verão Eu não sei ainda Mas vamos estar na guarda aí, né? Tem a versão feminina aqui Bem bonita aí Então vamos estar na guarda aí Que com certeza possa entrar no game sim para a gente E falando em Kotaro Ele acabou postando essa comissão aqui Ficou bem legal Bem detalhado mesmo Mas não tem previsão para entrar no game Ele não postou nada Essa foi a mesma comissão, né? Alguém pagou para ele estar desenhando Então, mas quem sabe aí futuramente Posso estar para a gente também E para finalizar aqui Ontem eu acabei postando Essa Naval Comanda aqui Eu comecei a fazer ela faz um tempo já Dia 19 de abril Faz um bom tempo que eu comecei E ontem eu acabei finalizando Algumas partes delas aqui já, né? Eu fiz bem na temática aí da galinha Que teve, né? Da ultra galinha E do meteoro também Na temática Aqui tem animaçãozinha Do evento aí Primeiro de abril Se não me engano Que veio Ficou bem legal Muita gente está curtindo aí Espero que vocês curtam também Comentem lá no post Vou estar deixando o link aí Desse post Para vocês que estão dando a morar lá E quem sabe possa vir aí Em setembro, né? Para a gente Quem sabe aí Vamos estar na guarda Não tem nada confirmado Só foi uma sugestão minha aí E eu quero que vocês comentem aí O que acharam desse set E basicamente esse é o vídeo Espero realmente que tenha gostado Se gostou já sabe Deixa o like Se inscreva se for novo Valeu E falou Tchau Tchau